Nesse vídeo, vamos aprender a contar. Então, vem comigo! Zero. O zero não representa a quantidade. Um, dois. Dois patinhos. Um, dois. Três. Um, dois, três. Três bolas. Quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco corujas. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Seis. Sete. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu como é fácil aprender a contar? Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal. Espero você nos próximos. Bye, bye!